Olá MP do Hack dos Cast aqui, mais uma vez com um joguinho de Commander, dessa vez com um deck de valor, como diz o sanduíche do Jorien. Como que passa a mão? Esse é um deck de valor mesmo, é pra tirar a vantagem da habilidade dele, né? Castei a segunda mágica, eu compro uma carta. Começamos com o Anavai, não vou castar nada porque eu não preciso, e também no quarto turno eu já consigo jogar o Jorien em mais alguma coisa e comprar uma carta. O oponente tá com uma cartinha de Caldeheim, que faz cópia de alguma coisa e põe dois marcadores mais ou mais um. É cópia de permanente, né? É permanente. Então ele pode copiar coisas que não são criaturas também. Eu tô tentado a fazer looting agora, mas eu posso esperar mais um turno, né? Então vou esperar. Em vez de looting eu posso jogar isso aqui, porque com certeza compro uma carta, né? Então nas três do topo deve ter um terreno. E aí só no quarto terreno eu jogo o Jorien. Vamos lá, o plano desse deck aqui, pelo que eu lembro bem, é usar o valor dele. Muitas vezes mata com o próprio Jorien, joga uma aura, um equipamento, alguma coisa assim nele e mata dessa maneira. Vamos lá, vamos passar. O oponente tá de azul, ele pode ter integração, né? Se tiver, tudo bem. Faz parte. Vamos usar uma xandrinha aqui. É legal, ela ameaça crescer bastante. Ultimamente dela, menos sete. Escolho uma instante a feitiço e casto algumas vezes. O oponente tá com a mão na aberta, então vamos com o nosso Jorien. Logo depois já castamos uma cartinha. Compramos uma carta. E fica por isso mesmo. E assim vai... A ideia é fazer todos os land drops aqui. E pressionando o oponente tem bastante interação. Afinal, essas cores aqui têm muita interação, né? O oponente já desistiu, deve ter exicado mana ou alguma coisa. Vamos para a próxima partida. Vamos lá, o mesmo oponente topou por voltar. Vamos equipar essa mão que tá perigosa, né? Tá sem fonte azul. Mas a gente pode transformar essa Mind Stone aqui numa carta adicional, que pode ser a fonte azul. E não vou reclamar não com uma mão que tá aqui interessante, né? Tudo bem que isso aqui precisa de duas fontes azuis. Mas tá bem interessante a mão. Vamos lá. Fonte azul. Não, não veio a ver uma coisinha legal aqui. Staff de NIN. Sim, eu gosto dessa carta. Substituiria pelo Sol Imortal, se eu tivesse Sol Imortal, que faz mais do que isso. Mas como não tem, joga isso aqui mesmo. Tá até tentado, né? Não quebrar essa Mind Stone só pra poder baixar isso aqui um turno mais cedo. E aí comprar duas cartas por turno já ajuda bastante. Mas vai demorar bastante também. Vamos ver se a gente encontra aquela fonte. Talvez eu quebre isso no meu próprio turno, pra se vier uma fonte virada eu consigo baixar. Preciso dar uma olhada nesse deck de duas cores, se vale a pena atualizá-los com as novas duais também. Tem as duais nevadas, que podem ser buscadas por efeitos, que buscam os tipos de terreno básico. Ah, veio aqui a fonte, legal. Não vou fazer agora, se bem que dá pra fazer agora, né? Não vou conseguir usar isso aqui no mesmo turno dele, já que eu preciso de duas fontes azuis. Então pode ser. Pego ele agora e passo. Esse é um dos raros casos em que eu não vou conseguir exprair valor dele imediatamente. Mas do jeito que a mão tá configurada, não dá também. Pelo menos a gente começa a engatar dano, se for possível, pra tentar matar com dano de comandante. Esse aqui também pode dar opções, né? Eu olho as três do topo, coloco uma na mão e o resto no cemitério. E aí, estando no cemitério, eu posso usar, por exemplo, pra acelerar o de True Time, uma vez que eu tenho a segunda fonte azul. Três visitas. Vai pegar a floresta, que deve ser um dual land, e colocar em jogo. Um dual land, um shock land, ou até um nevado dual. Não, é uma dual land mesmo. Então, uma antiga, uma na reserva. Ah, isso aqui é lendário, a gente até esquece, né? Criatura de neve, lendário, metamorfo. Então, se ele copiar uma permanente de neve... Peraí. Ah, Nature War. É mais um ramp. Aqui ele coloca... Ah, ele coloca dois marcadores se for uma criatura, é isso mesmo. E vai ser sempre uma permanente de neve e lendário também, né? Ok. Como ele está usando terrenos nevados, pode ser que ele tenha mais cartas que dependam de neve também. Rampou bastante. Fumarola, vamos primeiro de Strategic Planning. É brincadeira, né? Só terreno. Pelo menos eu tirei terreno do topo. Vamos jogar Fumarola e atacamos. Próximo turno, temos a possibilidade de jogar o Staff de Ninho e não fazer mais nada. Mas se conseguir resolver um Staff, já ajuda bastante, comprando duas por turno. Aí as interações vêm. Tá cheio de King Trip, né? Cheio de cartinha de uma mana nesse deck, que é pra poder tirar mais valor da habilidade do Jorien. Mas também tem alguns, tem equipamento, tem aura, deixar ele com evasão, né? Kraken. Sete mana, seis, seis criaturas com poder menor que o número de ilhas que você controla. Não podem bloquear o Kraken. Ok, justo. Ele tem uma, duas, três, quatro ilhas. Ok. Deserto. Vamos de Staff de Ninho. E como ele pode bloquear normalmente, nós passamos. Ok. Posso esquecer de dar um de dano ali no passe dele. Search for Tomorrow. Deck de Ramp, hein? Tá rampando bastante. Será que ele vai copiar? Um Kraken? Isso aqui? Uma 8-8. Comandante 8-8. Que tem uma certa evasão, né? Muito bom já. Tô com 3 no Grave. Então, isso aqui tá custando 5. Tem como reciclar isso aqui também. Se ele copiar o Kraken dele, eu não vou ter muito tempo pra reagir. Vou precisar encontrar minhas integrações aqui. Vamos ver. O oponente foi de Bidente de Taça. Ok. É pra comprar carta, né? Quando uma criatura que causa dano, ele compra a carta. E duas manas, criaturas que seus oponentes têm, atacam esse turno. Ok. Ele pode me fazer perder o Jorien. Mas ele é barato. Posso baixar de novo várias vezes também. Vamos ver as manas. Talvez agora seja o momento do Morit of the Frost. 8-8. Vou precisar encontrar uma interação. Não vou ser obrigado a atacar agora, né? Mas eu não posso tomar muitos ataques desses dois, não. Aqui eu não posso bloquear. Não dá. Um dano de dano nele. Vou pra 21. Ok. Ok. Então, meio, ele comprou uma carta. Faz parte. Pra quem investiu uma carta em mais quatro manas. Vamos comprar uma adicional do Staff Danim. Pianalar. Não é muito interessante. Isso aqui é interessante. Dig agora. Não dá pra guardar mais um turno pro Dig. Vamos primeiro jogar isso aqui. Ver o que a gente encontra. Ponder. Ponder. Locailha. Iron Mear. Ponder. Vamos comprar esse Ponder? Vamos sim. Isso. Isso. Compramos o Ponder. Uma mana Ponder. Não tem nada aqui que me interesse. Então, qualquer ordem. Vamos embaralhar. Sim. Compramos isso aqui. Causa dois de dano em qualquer alvo. Não ajuda muito também. Então, vamos jogar nossa segunda mágica. E comprar uma carta com Jorien. Compramos Lutin. Lutin vai ajudar. Com tanto terreno na mão assim, né? Vai acabar ajudando. O problema é que eu ainda não vou conseguir bloquear. Preciso de criaturas grandes, né? Uma, duas, três, quatro ilhas. Nenhuma aqui vai poder bloquear. Só que poderia se eu tivesse mana, né? Mas tudo bem. Vamos passar, então. Já que não dá pra atacar. Próximo turno dá pra jogar um Dig True Time por três manas apenas. Menos, né? Dá pra jogar o Lutin antes. E aí joga o Dig True Time com duas manas apenas. E ver o que a gente encontra. Tem que ter uma Caus Warp. Alguma mágica de Pounce. Uma interação bem forte. Bem pesada. Agora é a hora de tomar 14 de dano. Sendo oito de Comandante. Ele tá com três na mão. 14 de dano. Se eu resolver... Se eu me livrar disso aqui, eu ainda posso tomar mais um ataque disso, né? Ele vai me deixar a dez. Não é tão mal assim. Mais uma Pedra de Mana. Sem problema. E agora... Vai dar um Alpha. Isso. Tudo bem. Alpha Strike. Tô tomando, já que não dá pra bloquear. Ele compra duas cartas. É obidente. É pra cada criatura, né? Não é uma ou mais. Muito bom. E agora, faz combate. Deve ter mágica pra fazer. Ele também pode guardar duas manas pra usar a habilidade do vidente. Pra tirar meus bloqueadores. Se ele não fizer isso, o meu artefato pode dar um Jump Block. Duas manas, um artefato alvo, ganha mais um, mais zero. Tem que ele ter quatro, cinco, seis ilhas. Eu vou precisar de dez manas pra pumpar isso aqui. Não será possível... Não, o deck do oponente, por enquanto, está justo. Promocrasses. Sete manas, oito, oito. Tem Hexproof. Se não estiver atacando, bloqueando. Não pode ser bloqueado. A não ser que todas as criaturas o bloqueiem. Ok. Cadê o meu Cyclonic Rift? Cadê a minha Insurreição? Será que tem Insurreição aqui? Se tiver, é GG, né? Vamos ver. Ele tem o Bidente da Taça. Compramos duas agora. Capsize. Capsize é interessante. Into the Royale. Ok. Essas duas vão ajudar bastante, né? Já que nenhuma dessas tem Hexproof. Eu quero usar o Buyback do Capsize? Não sei. Acho que não. Prefiro usar o kicker disso aqui. Então vamos primeiro de looting. A gente encontra uma coisa mais interessante, talvez mais desejável. Não. Não, nada. Descartar isso e a Gorge. Prefiro fontes coloridas. Tem o deserto aqui que dá para jogar viado. Deixa eu ver. Isso aqui eu posso jogar no turno dele também. Só o Tromocrasis vai sobreviver. Vamos ver o que ele faz indo para a fase de combate. Ele vai me obrigar a atacar? Sim. Pelo menos ele virou mana, então a chance de ele ter interação agora é bem menor. Tudo bem. Vamos atacar com tudo. Se eu bloquear o Jorien, eu já uso o Into the Royal agora para comprar a carta com a habilidade do Jorien. Não? Tomou tudo. Está com receio, talvez, né? Uma, duas, três. Capsize. Tanto faz, né? Nesse cara aqui. Um Always Yield para a habilidade do Jorien. Compramos um Quick Link. Posso devolver um bicho para minha mão. Quando eu entre em jogo. Ele está esperando, segurando prioridade, o que é um pouquinho preocupante. Eu acho que eu tenho desvirado que só assim eu consigo jogar isso aqui com o Kicker. Que eu preciso comprar carta até vir uma resposta mais relevante, né? Dive Down não ajuda muito. Tá bom, vamos passar. Vamos tomar oito nesse turno. Ele não tem Mainland. Então não preciso me preocupar. Ele tomou bastante dano da própria tumba antiga também. Isso está me ajudando. Agora sim, no próximo turno vai ser o turno do Dig. Quem sabe até Dig mais o Flashback do Looting. Só para encontrar alguma coisa melhor. Isso aqui dá mais Erg, mais três Rexproof para alguma coisa. Isso aqui é uma 2x2 que voa. E entre o jogo eu preciso devolver um bicho para minha mão. Uma outra criatura para minha mão. Cross and Grip. Ah, eu devia ter dado um de dano nele em resposta. Tudo bem. Pode ser que esse um de dano faça a diferença, hein? Vamos ver. Ele pode passar o turno dele fazendo as duas mágicas. Eu tenho um certo dano alto no ar se a pia ficar viva, né? Vamos ver. Ataca contra o Omocrasis. Ok. Beleza. Vai comprar uma carta. Talvez ele tenha atacado também para comprar uma carta. Deixa 2 de vida. Ele está com 4 aqui. Mais 4, 8, 9, 10. 10 manas. Não dá para baixar as duas. Que eu mandei para a mão. O problema é que o Omocrasis dá para bloquear, né? Se eu bloquear com todas. O problema é que se qualquer criatura não puder bloquear, ele não pode ser bloqueado. Então tem que deixar todas desviradas. Enfim, o problema é que um dos bichos dele é imbloqueável, basicamente. Virtualmente imbloqueável, né? Já que ele tem 6 ilhas. Então eu preciso fazer uma mágica aqui. Vamos lá. Está bem apertado esse jogo. Mas pelo menos o deck do oponente é justo. Está virando as manos. Ele vai baixar aquela 7, 6, 6 mesmo. Ok? É isso mesmo, esse Kraken. Ah, é um deck tribal de Kraken. Agora que estou vendo. Só pode. Por isso que ele tem tanto ramp. É um deck tribal de Kraken. Quatro manos aqui. Para me obrigar a atacar com tudo também, né? Ok. Primeiro vamos de... Vem aqui. Se eu quiser comprar a carta, eu passo depois. Vamos de... Antes de dig. Ponto combate. Forçar ele a virar essa mana. Porque eu estou suspeitando que ele tem interação, esse turno. Criaturas com poder menor não podem bloquear esse Kraken. Só preciso de uma interação. Que o Romocrasis... Eu acho que se tiver bicho virado, eu consigo segurar. Ele vai usar mana? Não usou. Ok. Eu não vou atacar, porque eu acho que eu posso bloquear com essas criaturas. Bloquear o 8-8 dele. Atacar com isso aqui pode ser útil, né? Mas é um de dano também. Tudo bem que ele tem hoje, mas é pouca coisa. Vamos de... Dig through time. Ver se resolve. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Essas duas aqui. Legal. Escolhemos duas cartas para pôr na mão. Ah, isso aqui. Falta algumas mágicas, né? No cemitério, porque isso aqui dá um dano relevante. Tem que ser isso aqui e antecipar. Tanto faz. Dig through time pode colocar mais mágicas no grave também. Deixa eu ver. Acho que isso aqui primeiro. Comprar uma carta. Aí eu vou ter as mágicas, porque isso aqui... Isso aqui é uma mano. Em bolas e esclutches, isso aqui é legal. Umas garras de nickel bolas. Eu vou ter mano? Não vou, né? Eu ainda tenho land drop. Eu vou ter cinco manos. Mas é uma carta legal para jogar. Opt é legal também. É que o resto vai no fundo do grimório. Eu vou pegar isso aqui. Tanto faz a ordem. Jogamos uma ilha. Duas manas para... O que é? Sinete. E aí no meio do combate eu uso... Spite e... Devdown. Se ele não tiver integração, uma boa. Porque aí eu mato isso aqui e bloqueio isso aqui... Contudo. Nem todas as minhas vão morrer, né? Não se bem que eu posso fazer no turno dele. Fazendo essas duas no turno dele... Eu compro carta com o Jorim de qualquer jeito. Estou pensando em fazer isso aqui para salvar algum bicho meu. Então tudo bem. Vamos com isso aqui. Isso aqui é feitiço. Vou ter que fazer agora. Pena. Vou ter que fazer agora. Então tá. Vamos primeiro jogar um dive down. O Jorim. Ele está segurando prioridade. Talvez tenha... Uma interação. Vamos ver. Seis de dano nesse bicho. Evidência 1. Ah, criou uma cópia. Que pena. Agora é GG. Que pena. Boa carta essa aqui, né? Acho que eu tenho ela aqui na coleção do Arena. Boa carta. Prêmio então que não ia fazer muita coisa. Mas é game. Valeu. Até que foi bom jogo, então. Beijo. Tchau. 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 Obrigado.